Ponto de venda pé-quente da hipersorte em São Mateus do Sul, a Casa do Pastel. Ponto de venda de um dos títulos premiados dos prêmios principais do sorteio da última edição. Aline, conta pra nós, além dos títulos premiados, o que mais os clientes encontram aqui na Casa do Pastel em São Mateus do Sul? Bom, aqui é um dos principais, no caso das refeições que tem aqui, serve almoço, serve pastel, lanche, porção, tchauarma também a gente encontra aqui. O que tá mais saindo agora, no caso são as refeições e os pastéis, né, que é o principal daqui. Que legal. E o ponto tá localizado aonde? Quem estamos usando? Tá aqui na esquina da Osina Nossa do Lima, com o Ulisses Faria, 798. Quer ser o mais novo ganhador da hipersorte? Ponto de venda pé-quente, eu já tô te falando aqui, Casa do Pastel em São Mateus do Sul. Vem fazer parte da família de ganhadores que realizam os sonhos de quem acredita.